Música Retalho novo não pega bem em roupa velha Música Todo dia tem boa notícia na Rede Vida Especialista ensina a não pregar retalho novo em roupa velha A metáfora usada no Evangelho de Marcos convida a entender o significado do novo tempo E acolher a conversão com alegria É preciso mudar de mentalidade, superar preconceitos e manias Assimilar um novo comportamento O remendo de pano novo em roupa velha rasga Porque o pano novo, ao ser lavado, encolhe A boa nova do Evangelho quer nova atitude Que expande ao invés de diminuir Aquece ao invés de excluir Papa Francisco observou que mesmo nos terrenos mais áridos Com Deus há sempre esperança A recomendação do especialista é ainda mais forte Aproveitar intensamente a presença de Jesus no meio de nós Todos os dias, todo o tempo Certo é que o jejum deve ser um gesto de gratidão e graça Não uma prisão e uma imposição A dica do dia é do pensador francês Voltaire Se os cultos são diferentes, por toda parte, a moral é a mesma Andréa Bonatelli para a Rede Vida A boa notícia faz bem todo dia A boa notícia faz bem todo dia